Preste atenção nessa matemática. Até 2050, nós teremos duas pessoas com mais de 65 anos para cada criança ou adolescente. E isso no Brasil. A conta é da Organização Mundial da Saúde que mostra ainda. Seremos 2 bilhões de pessoas nessa faixa etária. Estamos preparados para esse envelhecimento? É a pergunta que a gente lança nessa quinta-feira para você participar lá no nosso Instagram, arroba amanhã total, e lá no nosso canal do YouTube. Participe, porque eu vou conversar agora com a geriatra Fernanda Bota, que veio de Uberaba para conversar conosco, está aqui conosco. Fernanda, mais uma vez, obrigada por participar. Eu que agradeço o convite. E um dos grandes desafios que a gente percebe é cuidar, principalmente da saúde, estabelecendo novos hábitos saudáveis. Porque a gente quer chegar lá mais bem, né? E a gente está preparado para isso? Não. Pois é, olha só. Eu falo, Mônica, que o envelhecimento requer um planejamento. Assim como a aposentadoria. E muitas pessoas vão levando a vida, tocando no automático, e quando vê, estou com 65, o que é que eu fiz? E aí, os problemas já apareceram, e aí tem que correr atrás do prejuízo. Então, o envelhecimento, quando ele é planejado, ele é muito mais efetivo, bem sucedido. E aí sim, aquela pessoa que trabalhou a vida toda, consegue aproveitar os seus anos aí de aposentadoria e curtir com saúde. É ter autonomia, né? Sim, eu falo que idoso bonito não é barriga tanquinho. Idoso bonito é idoso que carrega a sua sacola de compra, que consegue subir uma escada, que consegue brincar com seus netos. Isso é um idoso bonito. Você falou de planejamento, e isso é muito importante. Na questão do envelhecimento saudável, agora, eu estou ali com os 35, estou com 45, estou com 50. Ainda é possível resgatar para que lá na frente eu colhe os frutos? Sim, nunca é tarde. De que forma? Nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente começar a criar bons hábitos, instituir esses bons hábitos. Quando a gente fala na geriatria preventiva, que hoje é um termo que está sendo usado, porque antigamente geriatra era para o velhinho, que está ali com a bengalinha já, nas últimas. Hoje não. A geriatria, ela vem com o conceito de planejamento do envelhecimento e prevenção de doenças. Eu acho que o que a gente mais precisa é mudar a imagem do médico. O médico não tem que ser vinculado à doença, ele tem que ser vinculado à saúde. Então, o que eu escuto muito, ontem mesmo um paciente de 96 anos, ele e a esposa, que foram lá no meu consultório, ah, mas eu estou bem, eu vou fazer o que lá na médica? Então, esse conceito ainda de ir ao médico só quando a gente está doente, é o que muitas vezes traz os problemas do envelhecimento, porque a grande maioria das doenças são assintomáticas. Se a gente não faz uma busca ativa mesmo, se a gente não vai ao médico ali para ver se realmente o envelhecimento está sendo conduzido de uma forma adequada, quando vê o problema já se instalou. Já se instalou, né? A gente tem imagem de uma senhorinha que nós separamos para essa conversa com você, Fernanda, e ela é a dona Carmelita. Ela chegou aí aos 100 anos e uma das questões que ela tem feito, olha lá, atividade física, olha a flexibilidade dela, a concentração, quer dizer, está cuidando também, né? Para chegar aos 105. Chegar assim é o que todo mundo quer. É, eu quero, viu? E a atividade física, junto com uma alimentação adequada, é a base disso, é a chave do sucesso. E a atividade física, o ideal é que a gente comece a fazer o quanto antes, mas nunca é tarde. Nós vemos no Instagram, tem até uma senhora que eu acompanho, que ela mora nos Estados Unidos, começou a fazer atividade física depois dos 60, você vê o corpo que hoje ela conquistou. Eu não sei quem é. Você sabe, né? Sei. Então, é maravilhoso, eu sempre mostro fotos dela para os meus pacientes, porque tem gente que com 50, 60, fala assim, ah, mas eu estou muito velho para começar. Não, ninguém está velho para começar e a gente sempre pode melhorar. Mas óbvio que quanto antes a gente começa, melhor é. E nem sempre envolve a questão de dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. Nem sempre é isso, né? Hoje a gente tem muitas opções, né? Nós temos opções das academias das praças, muitas prefeituras, tem grupos de atividade física gratuitas, né? As academias hoje têm um preço mais acessível, tem as opções de fazer atividade física em grupo no condomínio. Então, assim, YouTube, tem muitos programas de exercício no YouTube que são gratuitos. Então, assim, muita gente usa a desculpa ainda, né? A preguiça, mas eu falo que exercício é remédio. A gente não pode esperar a vaca ir para o brejo para poder começar a se cuidar. Adorei isso.